E olha só, gente, jovem é assassinado a tiros quando voltava de uma festa na zona norte de Teresina. Ele teria passagens pela polícia, inclusive por tentativa de homicídio. Ele foi alvejado com pelo menos quatro tiros. Mais informações vocês irão conferir agora com o Lucas Rangel na tela do Rota do Dia. A cena é de um crime. A vítima é Juan Davidson de Oliveira Miranda, de 19 anos, executado com três disparos de arma de fogo durante a madrugada de domingo, na rua Lourival Mesquita, na Santa Maria da Codipe, zona norte de Teresina. Juan estava a pé e voltava para casa depois de sair de uma festa que acontecia em um clube, que fica a poucos metros de onde foi morto. Foi constatado que houve almoço, foi lá, disparo de arma de fogo, aproximadamente quatro, cinco tiros. Juan tem passagens pela polícia e foi preso em flagrante há três meses atrás pelo crime de tentativa de homicídio ao tentar tirar a vida de um idoso com uma arma de fabricação artesanal calibre 12. O crime será investigado pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa. Possíveis imagens registradas por câmeras de vídeo monitoramento de casas próximo ao local da execução podem ajudar nas investigações. Acesse o nosso site www.pessoa.gov.br Acesse o nosso site www.pessoa.gov.br Acesse o nosso site www.pessoa.gov.br Acesse o nosso site www.pessoa.gov.br